Sabe conjuntos numéricos? Vem comigo! Numa pesquisa com 35 crianças, constatou-se que 15 gostavam de refrigerante e 25 gostavam de sorvete. Assumindo que todas as crianças responderam que gostavam de alguma coisa, pelo menos, quantas crianças gostavam de refrigerante e de sorvete? E olha só, ele perguntou já a intersecção, né? Dos dois ao mesmo tempo, que eu vou chamar aqui de X. E ó, esse é refrigerante e esse é sorvete, aqui no diagrama de Venn. Então, como 15 crianças gostavam de refrigerante, eu não posso colocar o 15 aqui, porque o 15 é o total aqui desse círculo. Então, aqui vai ficar 15 menos X. E a mesma coisa aqui, eu não posso colocar o 25 do sorvete, eu vou colocar 25 menos X. E agora eu sei que o total é igual a 35. Então, vai ficar 15 menos X mais X, isso aqui é terapia, ó, mais 25 menos X, cura até estresse. Tudo isso é igual aos 35. Aqui o X com menos X vai dar para sumir. Aqui vai dar 40, ó, 40 menos X é igual a 35. Menos X é igual a 35 menos 40, que eu vou fazer direto, vai ficar X é igual a 5. Essa é a resposta, 5 pessoas gostam de refrigerante e de sorvete ao mesmo tempo. Bacana, né?